Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informaçõeszinhas gamer e uma coisa bem curiosa até e interessante, certo? Estou mais uma vez com o Fred, fala aí. Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez aqui no canal do Guto. E galera, antes de começar, tá aqui no canal não inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Sai todos os dias aqui no canal, mantendo o sinozinho ativo pra ser notificado com série de vídeos novos. E vamos clicar aqui embaixo também no gostei pra dar aquela força e bora pro vídeo. Então galera, pra começar eu postei na semana passada, é, foi na semana passada, falando sobre um teaser de mistério que a Atari tinha postado. Tipo, a Atari é a empresa do console mais conhecido do mundo, né, com a Atari 2600. E todo mundo tá ligado. E do nada eles sumiram e nunca mais apareceram e tal, eles faliam e etc. E do nada a Atari vem e manda um teaser mostrando um bagulho assim, meio tampado com a estrutura de madeira, com metal. E muita gente ficou especulando e falando que poderia ser um novo console. O que que poderia ser aquele mistério daquele teaser da Atari? E muita gente ficou se perguntando. Eu até falei no meu vídeo, inclusive, sobre esse teaser. Que eu acho que poderia ser um console e falei até que poderia ser um console mais inovador. E não deu outra. Saiu informação do que que é aquele teaser pelo próprio, pelo próprio dono, foi falado pelo próprio dono da Atari, né. Que foi o Fred. Fred, inclusive o nome dele é Fred, né. Fred Chice. É Chice. Eu posso tá falando errado, mas é isso. Ele, a empresa, a Atari, né, tinha declarado falência mais ou menos lá em meados de 2013. Porém, esse cara não só porque ele deve gostar da empresa e também, quer dizer, não só porque ele queria ganhar alguma coisa com aquela empresa, óbvio. Queria reerguer ela, mas também como ele deve gostar da Atari, né. Ele foi e comprou ela e hoje ele faz parte do CEO da Atari, né. Provavelmente ele é um dos donos lá. E ele falou que eles estão num projeto novo de um novo console baseado na arquitetura de computadores, de PC, né. Tinha até comentado com o Guto que pode ser que ele pareça um pouco naquele estilo daquela proposta que foi o Steam Machine, né. Que era um console PC. Mas a gente não sabe muito bem ao certo o que seria. Mas a gente mais quer um console novo que compete, né, com o Xbox One X e o Playstation 4 Pro, assim, de frente e tal. Não como a gente vê a Nintendo, né, que fica bem mais fora da competição. Então, tipo assim, um console de peso, assim, pra competir com os consoles atuais seria muito bem-vindo. Porque mais concorrente, uma quer ser melhor do que a outra e no que uma quer ser melhor do que a outra, só vai dando melhorias e vai fazendo com que a gente só fica com benefícios. Até o preço eles diminuem pra tentar vender mais e fazer com que o deles fique mais atraente do que o outro. E a concorrência é sempre boa por causa disso e nunca faz falta. E isso é sempre bem-vindo pra gente. E, cara, eu fiquei muito feliz ao saber que a Atari anunciou um console, né, que está em desenvolvimento já. Que é um console de peso e não um bagulho retrô que nem muitos estavam especulando. Se aquele teaser era um Atari 2600, sendo relançado hoje com mais facilidades em jogos. Porque isso eu já não quero mais. Eu sei que muita gente também não quer. É Nintendo fazendo retrô de consoles antigos hoje, é Sega. É retrocompatibilidade de jogos antigos em console novo. Chega, tá bom, a gente já cansou. Queremos coisas novas e traz coisas novas. É console novo, é jogos novos. Chega, chega de retrô. Já cansamos de retrô. Retro temos demais, né. Não tem nem graça mais gente que chegar ali e comprar um Playstation 1, comprar um Playstation 2, um console mais antigo. Porque não precisa mais. Um PS3, um PS4, você joga jogos desses consoles. Porque o bagulho hoje é tudo jogos retrocompatíveis. É bagulho de console retrô. Então, chega, né. Galera, outra informação também, notícia boa, mano. Que é sobre o Xbox Game Pass. Eu fiz um vídeo quando foi falado desse novo serviço. Pra quem não sabe, que é no Xbox. Esse novo serviço é um serviço via streaming, pra quem não sabe. O que é via streaming? É vocês jogarem sem precisar baixar. Você entra nesse serviço. Tem uma biblioteca gigantesca de jogos. E vocês podem iniciar o jogo que vocês querem sem precisar baixar. Aí você só vai usar a sua banda lag. E só vai depender da sua internet pra isso. Então, isso é o mais interessante. E não tivemos muitos detalhes do que... Desse Xbox Game Pass. E agora são alguns detalhes. Um dos principais responsáveis por esse serviço no Xbox. Falou alguns detalhes. Que falando quando chega no Brasil. Que muitos estavam se perguntando. Como vai funcionar melhor. E segundo ele. A partir de novembro. Vai ter na biblioteca desse serviço Xbox Game Pass. Até 5 jogos de peso. Pra vocês poderem jogar quem é assinante desse serviço. Que provavelmente vai ter um custo adicional. Que pode ser barato ou caro. Normalmente esses serviços assim em VStream é barato. E compensa muito. E só tem no Xbox também, né? É, é uma pena só ter no Xbox. E o interessante é que ele disse que a cada início de mês. Depois do mês que o Guto mencionou aqui. Vai estar saindo 5 jogos novos. E essa forma, esse serviço é muito positivo. Como o Guto já falou. Já explicou como funciona. Porque na prática ele funciona semelhante ao Netflix. Então isso é muito bom. Porque você paga um valor ali. Vamos dizer simbólico. Não, mentira. Paga um valor assim. Custo benefício. Maleável, né? Tem um custo benefício positivo. E você joga vários jogos ali. E já tava passando da hora deles fazerem isso, né cara? Até porque a gente precisa de mais versatilidade aí. E ter mais benefício pra gente. E eu acho que isso é uma das coisas que beneficia muito o jogador aí. Quem gosta de jogar videogames. Beneficia bastante. E é uma pena só ter pro Xbox One. A Sony deveria, né? Fazer alguma coisa do tipo. Mas a Sony tá de boa o jeito dela lá. Ela gosta de fazer do jeito dela, né? E como o Fred falou. Uma vantagem disso. Principalmente no Brasil. Que no Brasil os jogos são muito caros. Um serviço desse é muito bom pra gente. Porque assim. Vamos supor que seja 30 reais. Colocando meio caro. Que as vezes normalmente é um pouco mais barato esses serviços. 20, 22. É, 20 reais esses serviços via streaming. Vamos supor que seja 30 reais. 29,90 esse serviço. Aí você tem mais de 100 jogos, cara. Nele pra jogar. Isso é muito bom. Porque você tá pagando só 30 reais por mês. E você tá jogando uma porrada de jogo, tá ligado? Coisa que as vezes você nem consegue zerar no mês todo. A não ser que você joga pra caramba. Isso é bom demais pra brasileiro, cara. Que custa pagar 200, 300 reais no jogo. Com uma importação que come o toba da gente. A raba da gente, né? Então isso é muito foda. Ah, e detalhe. Quando isso chega no Brasil, foi falado também oficialmente por ele. Um dos principais desse serviço no Xbox. Que vai ser lançado até o final do ano. Deste ano, esse serviço vai estar chegando aqui no Brasil. Beleza? Então tá aí. Uma coisa boa. Certo? Então galera, basicamente é isso. Eu queria informar vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Clique aqui embaixo. Não gostei se ainda não clicou. E me segue aqui embaixo também nas redes sociais. E o canal do Fred tá aqui na descrição. Se inscreve lá geral pra quem gosta de conteúdo de games, curiosidades, notícias. Tem tudo lá. Tá aqui na descrição. E é isso. Valeu, falou aí. Tchau. Fui.